Bom, primeiro o time voltou para as características do que realmente nós somos. Cada um jogou mais ou menos na sua posição de origem. Tanto eu, quanto o Bernardo, quando foi para a esquerda, enfim, o Scarpa, o Hulk, todo mundo. A gente conseguiu ver um time com muito mais volume, um time com muito mais intensidade, mais perto do gol, mais perto da área o tempo todo. E é isso que a gente tem que continuar mantendo durante os jogos de brasileiros, durante as Copas. E a gente foi feliz aí na classificação. O Davidson foi um cara que foi muito importante para nós hoje. Nos deu essa classificação, a gente agradece muito a ele. E é isso. Em relação às oportunidades, eu sempre vou ter as oportunidades. Se você parar para perceber, do nosso time, eu sou o jogador que mais tem as oportunidades. Enfim, me cobro muito. Sei que não posso perder, despeciçá-las. E vou continuar sempre buscando ter as oportunidades para poder marcar os gols e dar alegria para o torcedor, que o torcedor merece. Quando você fala que o time voltou a jogar, isso passou por uma conversa sua com o Milito? Ou não? Porque fica a impressão de que pode ter havido uma conversa de ah, eu jogo melhor aqui. Teve isso ou não? Não, da minha parte não. Da minha parte não, mas assim, a gente no dia a dia, a gente tenta achar muitas soluções para poder tentar entender o que está acontecendo com o time, né? Seja na partida da Libertadores, na partida do Brasileiro. Enfim, a gente viu que no momento era hora de voltar, né? Aí eu estar um pouco mais próximo do Hulk, um pouco mais próximo da área, para a gente poder sempre estar com a área cheia, preenchendo bastante, porque eu sou um cara dinâmico, um pouco mais do que o Bernard, que é um jogador que é mais meia, eu sou um pouco mais meia atacante, então consigo pisar mais na área. E muitas vezes, né, o Hulk ficava acabando sobrecarregado, ficava sozinho dentro da área e assim, a gente não tinha tantos jogadores. Isso ajuda a gente bastante, pesa a área e na intensidade também acho que o meio ficou bem preenchido, tanto com os volantes, a zaga mais perto. Enfim, a gente amassou de todas as formas o time do Fluminense, do primeiro ao último minuto e é assim que a gente tem que jogar em todas as competições. Paulinho, olha só, os colegas perguntaram sobre o jeito de jogar. Você respondeu de que cada um estava ali mais próximo da sua posição, por que você acha que tem tanta essa oscilação, essa variação? O senhor fala comigo, não, CJ, é normal, ninguém dá bem o tempo inteiro, mas você acha que está tendo um foco, uma concentração maior nas Copas? Não, assim, você pegar os jogos do nosso primeiro turno no Brasileiro, infelizmente, não foi um pouco digno do que é o nosso time, a gente empatou demais, despejou muito ponto e nas Copas a gente fez muito sempre boas atuações e estava conseguindo classificar no mata-mata. A gente tem que estar a valor a isso, hoje a gente tem que olhar com os olhos mais atentos para as Copas, porque a gente está em duas semifinais, temos duas oportunidades grandíssimas de conquistar títulos enormes para a história do Galo e não é uma questão de escolha, é uma questão do que é a realidade, do que é o momento e a gente tem que estar atento para isso.